A raça ovelheiro gaúcho originária dos pampas do Rio Grande do Sul e do Norte do Uruguai chamou a atenção dos visitantes na pista central do Parque Assis Brasil em Esteio eficiente no trabalho de pastoreio e excelente companhia também funciona como alarme para guarda de propriedades O ovelheiro ele é o cachorro da família gaúcha ele tem as funções de pastoreio, ovino, bovino, equino ou dos animais da estância também é para a companhia todas as crianças criadas no meio rural vão te dizer que tinham babás ou veleiros gaúchos antes de ser reconhecido como raça até e também dá sinal para movimentos estranhos na propriedade então é uma raça com três funções No último fim de semana da 40ª Expo Inter a associação reuniu os cães para a realização de um julgamento morfológico buscando resgatar e divulgar a raça O grande campeão foi o jovem Nero de pouco mais de um ano oriondo de Cacequi na região central que obteve a maior nota entre todos É um troço que eu não esperava também e sei que é um cachorro bom, é um cachorro tranquilo até este ataque foi a melhor nota que ele ganhou mas eu não esperava tanto e me surpreendeu muito sei que é o cachorro que eu tenho que eu crio, que eu... é um cachorro educado, inteligente Participaram do julgamento 33 animais de 3 categorias filhote, jovem e adulto entre machos e fêmeas Eu tenho contato com esta raça acho que desde que eu me dou por gente na instância da minha família nós sempre criamos ovelheiro sempre trabalhamos com adestramento de cães então estou com quase 50 eu posso dizer que eu tenho uns 50 anos praticamente quase isso de lida com este cachorro de conhecimento desse animal